Treino sem dieta funciona? Até certo ponto, sim. Treino sem dieta e dieta sem treino. Funciona, por quê? Vamos lá pro emagrecimento, certo? Regra. Dentro da saúde, da área da saúde, a gente tem uma frase muito dita. Seja que vou. Dentista, psicólogo, o que for. Diagnóstico certo só tem um. Prognóstico tem vários. Diagnóstico, fulano precisa emagrecer. Certo só tem esse. Agora, formas de fazer isso tem inúmeras. Eu não posso dizer que você tá certo ou que você tá errado, porque eu discordo de você. Eu não faria assim. Por causa disso, disso, disso. Mas ele faria por causa de outros motivos. Tá tudo certo, é nóis. Pra emagrecimento, um treino sem dieta pode sim gerar déficit energético e vai fazer você emagrecer. Só que, se essa dieta só tiver alimentos da diversão, você vai ficar uma pessoa desnutrida. E muito possivelmente sua densidade muscular não venha. Você vai ficar aquela pessoa magra e molenga, flácida, cara de velho, sabe? Tipo, Shar-Pei, aquele cachorro. Sim. Caído. Esse aqui é? Não, é isso aí, ó. Vai ficar igual esse cachorro aí. Pra quem não sabe, vai ficar. E a dieta sem treino pode gerar déficit energético. Só que a mesma coisa. Vai ficar magro, flácido, derrubado, acabado, cara de velho. Então, não aconselho. Cara, e falam muito tipo de... A gente vê isso muito na internet, né? Ah, 70% pra emagrecer é a dieta e 30% é o treino. Tem gente que fala que 90% é a dieta e 10% é o treino. Como é que tu considera isso? Tipo, o quão complementar é um do outro, assim? Eu não curto números cabalísticos, não. Tipo, ah, 70% disso, 30% daquilo. Cara, a parada é a seguinte. Como eu falei agora. Treino sem dieta emagrece e dieta sem treino emagrece. A grande sacada é... A gente, com o passar do tempo, tende a diminuir a produção de testosterona. Mulher quanto homem. E a gente tende a diminuir a quantidade de massa muscular que a gente tem. Quando eu diminuo minha quantidade de massa muscular, a minha necessidade de gastar energia no dia diminui. É como se eu fosse um carro 2.0 e caísse pra 1.0. Os dois ligados no motor na mesma hora, um vai gastar mais gasolina que o outro. Porque um precisa de mais combustível. Beleza? Pra manter todas as engrenagens funcionando. Se eu paro de treinar, eu caio pra 1.0. Então, eu vou precisar gastar menos energia. Então, tudo que eu comer, se eu gasto menos, eu vou guardar. Como é que eu acumulo energia? Em forma de gordura. Então, a ideia é sim você se manter treinando o tempo inteiro. Principalmente musculação. E musculação, mais uma vez. Pode ser feito em casa, na chuva, na rua, no casinho de sapé. Pode ser na academia também, não tem problema. Então, por essa queda de testosterona assim, seria até mais importante o cara, quanto mais velho for, mais tensão. Mais intensidade no treino, com certeza. Treino de força, até a falha mesmo, da barra do supino não conseguir subir, o professor vinha ajudar. Nesse nível. Pra estimular essa produção de testosterona, esse aumento de massa muscular dele. E tem outros meios de, digamos, aumentar a testosterona, além da... Bomba. Eu ia comentar, mas daí... Não, só você vai ver. Sou contra de tomar bomba não, irmão. Sou contra de tomar bomba não. Meu irmão, quer tomar bomba, vá no seu médico, vá no seu endocrinologista. Não é qualquer médico. Vá no médico do hormônio. Doutor, quero ficar grande, porra. Ah, os malefícios são esses, esses, esses. Quero assumir os riscos. E vai e faz. É igual uma pessoa que vai num cirurgião plástica, eu quero mudar isso aqui. Carol, mas tu fazer isso aqui. Pô, eu intervenção cirúrgica no teu peito só porque teu peito fica maior, tá ligado? E que eu não posso tomar bomba pra ficar maior também. Sim. Eu não sou contra não, de boaça. Agora, não vai fazer merda de qualquer jeito, pelo amor de Deus. A moda caralho também não é. Agora, lembrando, você aí quer tomar esteroide. E você, sem tomar, não teve resultados bons. Não vai ter. Não, tome mãe. Porque o malefício, o efeito colateral é certeza de vir. O benefício não é certeza. Pra todo mundo, vai tomar esteroide. Talvez você tenha resultado, mas com certeza você vai ter problema.